Festival de Música ao ar livre, Musicar, 5 e 6 de julho, no Centro Histórico de Celúrico da Beira. Jogos tradicionais, tasquinhas, visitas e oficinas, concertos com entrada livre. Sexta-feira, 5 de julho, White Tease. 22 e 30, John Douglas. Ninguém vem botar a mão. Eu compro, eu pago, eu posso afinar, eu mato. E a fechar a noite, DJ Scotch. Sábado, 6 de julho, Inerme. 22 e 45, o trio Alcatifa. Canelos e piranhas, crocodilos e capritos, abelhos e mosquitos. Tá agindo na fogueira, o musculos e a perna. E a fechar a noite, os chocalhos. Festival de Música ao ar livre, Musicar, 5 e 6 de julho, no Centro Histórico de Celúrico da Beira. O N重. O N重. O N重. O N重. O N重.